pode comentar sua visão sobre investimento em ouro, por favor então, se a gente pegar historicamente aí, o ouro geralmente funciona próximo da questão do dólar ali quando você começa a ter um risco global muito alto, quando você começa a ter forças disruptivas no mundo como um todo e aí de forma negativa, não de forma revolucionária mas de forma negativa, porque você pode ter disruptividade de uma forma revolucionária no caso da câmera digital, por exemplo e quando você tem forças disruptivas de forma negativa, caso da pandemia por exemplo, você acaba tendo uma corrida de capital um fluxo de capital para ativos mais seguros, e aí nesse hall de ativos mais seguros, em geral entra os treasuries os títulos de dívida americano e o ouro pela menor volatilidade, pela necessidade contínua que se tem do minério pelo uso em vários campos diferentes que se tem pelo minério então tem uma demanda ali meio que garantida então ele tende a ter um preço consideravelmente menos volatil e que garante a segurança, especialmente por esse movimento de corrida de capital naquela direção garante uma estabilidade nesses momentos de maior crise então assim eu tenho interesse nisso nesse momento? Não tenho eu acho que é um ativo diferente do do pensamento padrão de mercado financeiro eu acho que esse tipo de ativo acaba sendo mais interessante em momentos de calmaria, porque em momentos de calmaria você tem os ativos de mercado financeiro, e aí estou falando de uma forma generalizada, a gente teria que avaliar um a um certo? Mas você tem um ativo de mercado financeiro, price to perfection então precificados para a perfeição então já precificados esperando que tudo dê certo que tudo vá bem o que aumenta a probabilidade daquilo ali ter um derretimento a gente tem visto com algumas ações nos Estados Unidos agora recentemente isso acontecer do resultado vir positivo mas ter um delta de questão ali que incomoda os investidores teve menos assinantes naquele meio naquele trimestre ou algo assim e aí derreter 16%, 20% por quê? porque está precificado para o melhor resultado possível está precificado na expectativa do melhor resultado possível e aí nesse tipo de momento você tem um direcionamento muito mais interessante de estar comprado nesse tipo de operação ah Cassiano, então por que a gente não está investindo em ouro agora? porque esse momento de beleza e mágica onde está tudo exuberante e positivo não é o que está acontecendo agora está acontecendo com o mercado americano com alguns ativos mas não generalizadamente então ainda tem a opção do mercado brasileiro que está agressivamente descontado no meu ver no meu ponto de vista e que abre uma quantidade considerável de oportunidades de investimento para médio e longo prazo que é o que a gente tem feito nesse momento onde o mundo está calmo onde está tudo indo muito bem eu vejo daí o ouro como uma boa opção por quê? porque ele tem tudo a ganhar dado que a gente tem o capital sendo investido nesse momento de maior calmaria em ativos de risco o juros está baixo está tudo indo para frente de modo que qualquer coisa de errada que aconteça a gente tem o capital fluindo para o ouro e aí se você está comprado no ouro nesse momento você tem um inflacionamento do ouro e por conseguinte um ganho você tem uma probabilidade consideravelmente maior de qualquer coisa por mais migalha que seja decepcionar em ativos variáveis de bolsa de valores o que justamente causa uma curva probabilística de você ter uma perda muito mais forte e provável do que se você tiver comprado em algum outro ativo de modo que estar em ouro naquele momento de estacionamento com um delta do capital tradando em curto prazo com operações que tem um desconto a mais um desconto a mais ali e um desconto a mais aqui na bolsa de valores eu acho que é a melhor estratégia caso algo negativo aconteça que convenhamos quando o mundo está indo tudo super bem tende a durar algum tempo e eventualmente acabar caso esse momento chegue você com ouro vai acabar lucrando com a subida agressiva e você alocando pouco capital só em movimentos de curto prazo no mercado financeiro eu digo bolsa de valores você tende a ter um capital menor exposto a probabilidade que com certeza é maior dado o momento de tudo positivo de eventualmente ter algum tipo de desconforto com aquela precificação à perfeição então nesses momentos de maior calmaria justamente eu vejo o racional para entrar em ouro agora não é esse momento agora a gente tem o mercado brasileiro descontado de uma forma que eu não vejo qualquer sentido a queda hoje por exemplo não tem qualquer racional envolvido naquilo dado que o movimento do Putin foi menos do que uma evasão mal afeta a gente e ainda dá uma chance da União Europeia e dos Estados Unidos mostrarem o quão dolorido vai ser se o Putin de fato resolver invadir a Ucrânia então assim acho que isso traz aquele movimento que ele fez traz mais clareza com a gente vendo agora por exemplo os Estados Unidos e a União Europeia partindo para o sufoco a União Europeia deve falar amanhã a Casa Branca já entrou com um movimento para proibir investimento comércio e mais um fator ali com essas partes separatistas da Ucrânia de modo que eu não sei o quanto elas são dependentes dos Estados Unidos mas eu imagino que Estados Unidos e Europa cortando e sufocando ele vai dar algum efeito então a gente vai ter uma possibilidade de vislumbrar o que está acontecendo de modo que esse daí não é o momento que eu vejo com o mais interessante para investir em ouro certo eu acho que o ouro já está precificado consideravelmente inflado graças a quantidade de coisa que a gente tem acontecendo negativamente de modo que a probabilidade é muito maior de eventualmente ele arrefecer com redução dos riscos globais do que propriamente ele continuar subindo espero ter sido claro PC 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 PC